oi gente seguinte vou começar a me arrumar agora e decidir agora decidi gravar aqui para o YouTube e decidi gravar aqui para o YouTube hoje eu vou tirar umas fotos e logo mais eu conto para vocês mais sobre essas fotos mas é isso eu vou começar a me arrumar agora o Bielzinho vai ficar com a vovó o papai vai pegar e levar para vovó tá muito falante gente para mim tirar as fotos ele quer roubar a cena né eu já vou começando aqui porque eu tô atrasada eu já tô com tudo preparado aqui roupa os looks todos montados falta só organizar e colocar numa mala minha mãe vai vir aqui para me ajudar também aí depois eu vou colocar todos os looks para levar porque serão fotos no estúdio né não vai ser aqui então realmente uma produção assim bem caprichada vou mostrar para vocês mesmo deixa eu me arrumar aqui começar aplicando o hidratante do meu rosto vou usar esse aqui que é o Aquacero da Adicos aqua 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 agora um passo muito importante para dia de foto assim né vou aplicar então o Primer nossa agora eu capturou bem minhas unhas caramba mas não sei o que eu faço agora fiquei lembrando dessa manhã toda e esqueci eu vou pintar agora seja o que Deus quiser na verdade eu só ia retocar sabe que ia passar só mais uma camadinha aqui desse esmalte só um brilhinho tá vendo só para dar uma disfarçada já tá ótimo só para dar uma disfarçada da mais que ele é cintilante em foto já fica ótimo e vamos ver o que vai dar né agora sim eu vou aplicar o Primer esse é aquele que eu amo Blurring da Laura Mercier tchau vou tentar fazer uma maquiagem básica deixa eu fechar essa porta aqui porque ficou com a ideia é fazer uma maquiagem básica assim a maquiagem que eu uso sempre só que um pouco mais caprichada né para realçar mais nas fotos vamos lá então vou aplicar o spray fixador quer dizer não vou abrir vou aplicar achei que não ia dar tempo dele secar mas dá sim vai dar certo que eu tô bem corrida aí eu vou vir agora com uma base como vai ser uma maquiagem leve tipo vai ser não vai ser muito demorada a sessão de fotos eu vou aplicar esse Daily Tint que é o tipo uma base mais levinha da Nina Secrets Ah e deixa eu explicar para vocês o porquê dessas fotos né primeiro se vocês gostam de vídeos assim de arrume-se comigo né bem real mesmo é tipo tô na correria aqui mas decidi gravar então se vocês gostam de vídeos assim me conta aqui nos comentários que eu posso trazer mas arrume-se comigo tá então essas fotos são fotos especiais para a reabertura do clube da autoestima você ainda não sabe o que é o clube da autoestima é o melhor produto digital que existe é a nossa assinatura para mulheres que desejam crescer amadurecer se tornarem a sua melhor versão lá dentro a gente realmente cria uma comunidade né então a gente compartilha experiências troca dicas umas com as outras né e é realmente um espaço seguro onde você vai encontrar mulheres que estão buscando as mesmas coisas que você e claro né a gente tem toda uma formação então a gente tem inúmeras aulas né sempre tá tendo aula nova praticamente toda semana então sempre dou aulas para vocês temos aulas com convidadas também a gente falou sobre vários temas assim tudo relacionado autoestima tudo que impacta no nosso amadurecimento nosso desenvolvimento pessoal tudo que vocês imaginarem a gente já falou ainda estamos planejando mais coisas tinha realmente um baú repleto de tesouros enfim se você quiser saber mais né se você quiser conhecer mais entra na lista de espera porque no momento as inscrições estão fechadas mas muito em breve a gente vai abrir e aí essas fotos que eu vou estar fazendo vão ser para para divulgação mesmo né a gente vai fazer um evento ao vivo e gratuito de reabertura assim como a gente fez a a última vez né se não me engano foi em maio da última vez que a gente abriu e a gente fez o semana da autoestima na prática que foi assim gente foi demais eu jamais imaginava o quanto era incrível assim fazer esse tipo de coisa evento ao vivo e nossa foi muito legal a interação de vocês foi fora do normal e eu tenho certeza que dessa vez vai ser ainda melhor né eu tenho certeza que vai ser cada vez melhor porque agora mais e mais mulheres vão poder participar né algumas não conseguiram algumas chegaram depois então fiquem de olho porque assim que tiver tudo certinho tudo nos conformes eu vou avisando vocês de data né a data do evento a data da reabertura do clube agora eu vou aplicar o corretivo esse corretivo é muito chique é o whatever skin correct da dior muito muito bom ele tá aqui nas olheiras e aí pras fotos a gente vai levar mais ou menos uma hora e meia é o tempo assim que eu marquei né o pacote que eu fechei lá no estúdio com o fotógrafo são quatro looks separei bem certinho as quatro roupas tipo coloquei algumas eu coloquei alguns acessórios a mais tipo um blazer uma coisa assim caso eu queira incrementar para dar uma mudada mas não mais é isso eu bem animada eu gosto muito de fazer foto de fazer tipo de produção mais elaborada né eu gosto muito mesmo então imagino que vai ser bem legal a minha mãe vai comigo para me ajudar para dar um suporte e aí eu falei que o bielzinho vai ficar com a vovó né no caso ele vai ficar com a outra vovó a minha sogra com a sirlene aí o gabriel tava levando ele lá é isso vamos lá agilizando e agora eu vou aplicar o pó vou usar o translúcido da laura nesse e vou pegar uma esponjinha assim nesse formato de angular formato de queijinho e vou aplicar aqui na área dos olhos e e vou aplicando no restante do rosto com pincel vou deixar esse excesso de pó aqui na região dos olhos e aí depois eu vou marrendo agora eu vou corrigir a sobrancelha pegar essa sombra aqui esse pincelzinho chanfrado a sombrinha marrom no côncavo um pouquinho de máscara de cílios eu tenho a extensão né só que acaba que suja um pouco aqui né de base de pó então na foto acaba o cílio acaba ficando meio apagado então vou dar uma realçada agora eu vou aplicando um pouco desse pó aqui ao mesmo tempo que eu aplico ele eu vou espalhando esse outro esse aqui é aquele pó da episol tem uma cobertura tem proteção solar também contorno vou usar esse aqui essa paleta é da make be a paleta de chocolate cocoa se não me engano que ela chama que ela chama agora o blush vou usar esse daqui da minha sequência e não me engano e não me engano tá então vou fazer uma misturinha desse avelã da yes cosmetics com um gloss de lancôme prontinho agora vou aplicar o espelho da um oi 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 TJa . Esse foi o primeiro passo. Tcão antes de pensar nos looks, eu criei uma pasta no pinto, eu já vou mostrar para vocês. Até separei o ipad para mostrar para vocês. Quero aproveitar para dar algumas dicas para vocês... Em relação a foto e também para compartilhar com vocês como foi o processo de criação. Aí, eu criei uma pasta no Pinterest com todas as referências de foto. Tudo que eu queria pras nossas fotos, sabe? Fui pensando no que tinha a ver com o evento que a gente vai fazer, com o clube também, né? Porque são fotos que a gente vai usar no clube, no geral. Então, eu criei a pasta com muita, muita coisa, muita coisa mesmo. Eu sabia que lá no estúdio tinha um fundo mais escuro, assim, preto, acinzentado. Então, eu peguei algumas fotos que eu achei legal. Peguei um fundo branco também, bege, enfim. Fui jogando aqui várias referências, aí eu vi esse look todo rosa. Comecei a achar interessante, vi outras fotos de look todo rosa. Percebi que tinha a ver com a mensagem que eu queria passar. Enfim, fui pegando as inspirações. E a partir dessas inspirações, eu fui criando os looks. Eram quatro looks. Eu usei tudo coisa que eu já tinha aqui mesmo, exceto um blazer. Eu peguei um blazer emprestado da minha mãe. Mas, de resto, eu fui pegando as coisas que eu tinha mesmo. E aí, eu criei esses mood boards, né? Que fala, mood board. É tipo um painel com inspirações, né? Então, eu coloquei aqui a roupa que eu queria usar e as inspirações. Então, o fundo bege, marrom, aquele espelho dourado ali que eu queria muito usar. Enfim, fui colocando várias referências. Coloquei o cabelo solto, que essas eu queria fazer com o cabelo solto. O outro look, eu queria algo mais descontraído. Uma calça jeans, uma blusinha de tricô pra passar mais aconchego. Algo, assim, mais básico. Eu queria ter feito um coque, mas lá na hora eu desisti. Eu achei melhor tirar com o cabelo solto também. Tirei com o avental. Enfim, pra umas fotos aí que talvez a gente vai usar. Lembra que eu falei que eu vi os looks lá todo rosa, né? E aí, eu me inspirei a montar esse look também, todo pink. Que, sério, me surpreendeu demais. Eu tava com medo, assim, de ficar muito chamativo. E, assim, ficou. Mas eu achei que ficou legal, sabe? Achei que ficou bonito, que trouxe esse impacto que eu queria. E, enfim, rosa é uma das minhas cores favoritas, então eu amei. E, por último, esse mood board com o look all black, né? Então, a saia preta com a blusa de golinha alta. E várias fotos e referências aqui. Então, isso aqui ajudou a gente demais lá na hora das fotos, sabe? Porque a gente olhava, eu via as poses. A gente ia se inspirando. Isso fez com que o resultado ficasse... Claro, né? E conta muito o trabalho do profissional, óbvio. Mas eu quero dizer que, se você também se prepara. Se você leva as suas ideias. Se você explica muito bem o que você quer. O resultado, com certeza, vai ser ainda melhor, né? Então, acho que isso fez diferença. Acho que o todo, né? Fez a diferença. Então, queria trazer essas dicas aqui pra vocês. Ah, e pra fazer essas montagens, eu usei o aplicativo Bazart. Bazart. Eu nunca sei como é que fala. Vou deixar o nome aí na tela. Ele é muito simples de usar. Fiz tudo pelo celular mesmo. Aqui eu mostrei no tablet, mas é porque eu tô usando o celular pra gravar, né? Mas as montagens eu fiz tudo pelo celular. Fui juntando lá. E, enfim, gosto muito desse aplicativo pra fazer algumas artes. E acabei usando pra fazer isso também. Bom, então agora eu vou ali pra cozinha ver se o nosso lanche já tá pronto. Porque eu já tô com fome. O Antônio aqui já tá com fome. Ah, e cadê o Bialzinho, né? Bialzinho. Bialzinho, está bem lindo. Está bem lindo, capotado. Tcharam, tcharam. Está pronta a nossa janta. Feita pelo chefe. Ó, temos aqui hambúrguer de frango. Mussarela. O que mais? Tomate, alface. Eu tenho presunto. Mayorese. Pão. Pão de sal. E vamos ver como ficou. Pão de sal. Obrigado.